Você já ouviu falar sobre a Melania Luz? Recentemente, São Paulo lançou a mascote Mel, que é uma homenagem à ex-atleta. Ela era velocista e participou da primeira equipe de atletismo do Brasil, disputando as Olimpíadas de Londres em 1948. Melania foi a primeira negra brasileira a disputar as Olimpíadas. Torcedora fanática do São Paulo Futebol Clube treinava e defendia a equipe nas competições. Melania faleceu em junho de 2016, aos 88 anos. Infelizmente, ela não pôde ver essa homenagem em vida, mas tenho certeza que ela está feliz ao ser eternizada no seu clube de coração.